A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul inicia a votação de aval para a privatização de estatais de energia proposta pelo governador Eduardo Leite. Oposição diz que o governo usou o velho expediente do Toma Lá, Dacá. O governo gaúcho avalia como essencial para a adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União a privatização das estatais de energia do Estado. Aprovada a inclusão, o Estado terá autorização para contrair financiamentos e ficará seis anos com o pagamento da dívida com a União suspenso. Pelo fato de nós não pagarmos a dívida que o Estado tem para com o Brasil, para com o governo federal, durante seis anos, essa dívida vai aumentar em 30 bilhões. Só o principal vão ser 22 bilhões e 200 e mais os juros e correção ao longo desse tempo. Nós estamos falando, portanto, de uma dívida que vai chegar a 100 bilhões de reais. Pobre, coitado do próximo governador, depois de Eduardo Leite. É por isso que ele não quer, já anunciou que não concorre à reeleição. Eduardo Leite justifica que é necessário privatizar as estatais de energia do Estado porque elas perderam a capacidade de expansão e de atender as demandas dos cidadãos, tornando-se um obstáculo ao progresso e à geração de riqueza. A CE tem capitalização própria, lá tem ações que poderiam ter sido disponibilizadas, ter sido colocadas no mercado e ter saneado essa dívida. O Eduardo Leite, por acaso, não sabe que a CE tem mais de 8 bilhões para receber da União? Porque ao invés de ir no governo federal, mendigar, se submeter, se curvar à vontade do Guedes, ele não vai e não se impõe como governador do Rio Grande e não cobra essa dívida. Aqui nós temos um marionete na mão do capital, que está aqui para fazer negócios com a coisa do Estado. E não é só essas três estatais, quer fazer negócios também com os presídios, com a área da saúde. Às vésperas das votações dos projetos de privatização na Assembleia, o governo tucano nomeou quase 90 cargos de confiança para diversas secretarias. Para garantir o apoio às propostas, parte dos deputados aliados estava esperando a publicação das nomeações no diário oficial. Então, é fato que o governo usa o seu poder de nomeação, a sua máquina, para construir uma grande maioria. A sociedade agora, quando tiver problema de energia elétrica no Rio Grande do Sul, tem que vir para dentro da Assembleia Legislativa e cobrar desses deputados que estão votando hoje o fim do setor energético gaúcho. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.